Pra você rechear a sua mesa aí, todos os dias, com itens do café da manhã, tá caro, tá, né? E pra comer fora, por exemplo, na padaria, ou naquele cafezinho lá da rua também, sabe? Tá mais caro? Se a gente tá sentindo, imagina quem vende também, né? Não é só o cafezinho preto que tá caro, não tudo que acompanha. Nos últimos 12 meses, o aumento foi de cerca de 11% nos itens. Vamos conversar ao vivo agora com a Natália Mendonça? Ela está em uma dessas banquinhas de café. Natália, minha querida, muito bom dia pra você. Conta pra gente, daí já dá pra sentir o cheirinho do café preto? Normalmente nessas banquinhas tem aquele biscoitinho frito na hora, né? Como é que tá o movimento por aí? Ô, minha irmã. Tem, Manu. O pior é que tem o biscoito frito, salgado e o doce, viu? A gente tá aqui no famoso lanchinho de calçada, aquele que é baratinho. Mas de baratinho pode passar pra carinho, viu? Isso porque os preços dos produtos usados no café da manhã realmente estão mais altos. E aí quem faz esse tipo de lanche acaba tendo que repassar pro cliente em algum momento. Tabela de preço tá aqui, ó. O cliente já chega, já dá uma olhada. Média de preço, 3 reais, 2 reais. O mais carinho aqui pelo que a gente consegue observar é o pastel, que é 4,50. Mas ainda tá no preço bacana. Vamos mostrar o que que tem aqui, ó. Tem pão de queijo quentinho e é um pão de queijo de um tamanho considerável, né? Um tamanho bacana aqui, 2, já faz aí o café da manhã. Biscoito frito doce. Esse aqui tem canela e açúcar. Esse aqui é sem canela e açúcar, mas é gostoso do mesmo jeito. E tem o biscoito frito, salgado, pastelzinho tá ali no cantinho. O dono de tudo isso aqui é o Vinícius. Vem pra cá, Vinícius. Eu acho que vai ficar mais fácil você vir aqui pra frente. O Vinícius tem uma história bem interessante. Vou só pedir pra você contar um pouquinho, porque durante a pandemia ele perdeu o emprego, decidiu montar isso aqui, né? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Sim, durante a pandemia eu peguei o emprego, né? E aí resolvemos montar o lanchinho, que graças a Deus tá muito bem. Lá no auge da pandemia, a gente não encontrava muitos produtos com preço mais acessível, um pouquinho mais baratinho. Você foi percebendo esse aumento no preço dos produtos. O que que mais aumentou aqui? O polvilho, o café, o leite também aumentou bastante. Tudo, né? Tudo, no total, né? Resumindo, foi tudo. Tudo. Você já vendeu esse lanche mais baratinho ou sempre foi o mesmo preço? Não, no início era mais barato. Quanto? Era R$2,00 cada unidade. Ou seja, o biscoito era R$2,00, o biscoito frito e salgado também era R$2,00. Hoje você vende por quanto? Hoje a unidade do biscoito é R$3,00, né? O pão que quente é R$2,00 e o pastel R$4,50, devido ao aumento dos produtos. Pois é, e a gente tava trocando uma ideia aqui, Manu, ele disse que percebeu o aumento, principalmente do café. Quanto é que você tá pagando no café? R$50,00 o quilo. Você compra na feira, aquele café moído ali na hora. Correto. Ou no supermercado? Aí é um pouco mais caro. Você tenta fazer esse equilíbrio? Compra na feira pra ver se acha um pouquinho mais em conta, bate perna um pouquinho em outro lugar pra ver se acha um produto um pouco mais barato. E alguém que anda em vários mercados, atacar grista, né? Até mesmo pra procurar um preenco mais justo, né? Como é que é seu cliente aqui? Ele gosta do baratinho? É, é um cliente aí que gosta das coisas mais baratas, né? Barato, Manu, mas nem por isso é feito de qualquer jeito não, viu? É um barato super bem feito, ou seja, você procura produtos mais em conta, mas não pode ser aquele pior, tem que ser um produto bacana, um produto de qualidade, com preço acessível pra você e que fique acessível também pro cliente. Correto. A qualidade dos produtos, a gente tenta manter sempre o mesmo padrão, né? Pra não cair a qualidade. E quem te ajuda aqui é o sogro? É, meu sogro. Como é que é o seu nome? Vem cá, Nair, um pouquinho. Eu sei que você tá fritando o biscoito ali, dá pra vir? Não vai queimar o biscoito? Se queimar, não pode. Bom dia. Como é que é? O que o cliente mais gosta de comer aqui? O que é que mais sai? É o biscoito de sal. Biscoito de sal, ele me falou que tá 3 reais. Tá 3 reais. Quais são os ingredientes que vão nesse biscoito de sal aí? Polvilho, que quem faz a massa é meu genro, né? Mais a minha menina. O produto básico ali é o polvilho? É o polvilho. Que encareceu. É o produto chefe. Tá muito caro. Estão tentando segurar aí pra não repassar pros clientes? Exatamente. Obrigada, viu, pela sua participação. Corre lá, senão o biscoito queima. Vai lá ficar de olho. Os clientes estão tudo ali, ó, escondido. Ninguém quer aparecer. Tá todo mundo ali tomando um café escondido, mano. Mas o pessoal vem mesmo aqui por causa do biscoito, que tem um cheiro gostoso danado, viu? Eu queria até comer aqui no Alvim, mas já comi um biscoito salgado e um docinho também. O Sidney falou, pega um salgado pra você comer, me dá um restinho. Mas tá de parabéns. Realmente é muito gostoso, viu, Manu?